Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Este é o clássico que você confere a partir de agora e você vai curtir. Este último jogo de preparação, este último amistoso torcendo pelos nossos meninos, entrando no clima dos jogos. Hoje, Barcelona vai enfrentar o Real Madrid. Estou aqui com o Maestro Júnior. Fala Maestro, tudo bem? Fala Paulinho, bem-vindo. Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola, digamos, rolando bacana com o jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Hoje é um daqueles dias que a razão não explica. Os corações batem forte. Beijo! E aí E aí E aí E aí A expectativa é muito grande hoje, porque a gente tem esse cara aí em campo. Autoriza a bola rolando, começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. São os primeiros movimentos para você. E aí. Segue insistindo. Aí, camisa, ó. Modric. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Tá dizendo que não fez a falta. E na cobrança. Ficou com ela, carregou. Vai lá, vou fazer a cobrança do lateral. Olha, a demora, meus amigos, para a cobrança do lateral. Demorou uma eternidade. Barcelona. Sério. Olha a chance de bater. Gol! Do parça! Sabe de quem? É o nome da emoção. O artilheiro do time. Um bonito conhecido para você. Paulinho Alba a declarar sobre o gol. Legal, Luiz. Barcelona. Barcelona. Real Madrid. Não há, não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partir com tudo, mas não tem que se expor. Tem uma vantagem no bancário e vai se fechar. Real Madrid. Se movimenta. Aí tenta o passe mais à frente. Tenta sair jogando. Bota para correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. Troca passes, valorizando a poste de bola. Segue insistindo. Vai tentando. Vai ficando com a bola. Sumindo para atirar de cabeça. É o tiro de lá. Os três estão na área. Tentou os três pedidos. É a trinta ofensiva, né? Tocando de cabeça. No seu estilo, conduzindo. Está dizendo que não fez a falta. Entrada por trás. Olha só, entrada dura. Sentiu um problema ali, vai ser atendido agora. Não vai formar a barreira. Tentou o cruzamento. Passos largos. Bola tocada. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Tira da linha. O Nito Mance protege. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Tenta sair jogando. Muita troca de posições entre eles ali. Colabora do campo. Vai se mandando pelo campo de ataque. Protege. Traz aqui pela direita. Tira mais uma. Barcelona. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Rodrigo. Rodrigo. Bota pra correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Agora vai ficando com a bola. Segue insistindo. E o gol. Arruba o escanteiro. Entra agora. Zé o Madrid. Vai lá pra cobrança. Cobrança de escanteio. Atirou de lá. Se aproxima ali. Ficou com ela. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! 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 Sai de quem? É o nome da emoção. O artilheiro do time. O contente conhecido é você. Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Legal, Luiz. Geral. Geral Madrid. E empata o jogo. Jogou grandes partidas no Campeonato Estadual. Ficou excelentes jogos. Especialmente no aspecto técnico. Explorando muito a categoria desse que vai com a bola agora. Bota pra correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Geral Madrid. Vai formar a barreira. O torcedor fica angustiado. Atrás dele, a torcedora. É pra você. Tem uns 4 centímetros a unha daquela torcedora. Coçando a testa assim. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Segue insistindo. Se movimenta. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. E fez consciente. Tentou tirar do goleiro. Tentou pegar. E fazer a curva na bola que acabou não saindo. O que acabou não saindo daí. Rodrigo. Que domina. Tentou um toque pro toque. Saiu forte demais. Tenta sair jogando. Jogada que todo mundo sabe o que ele vai fazer. Mas e pra marcar? E pra marcar? Troca passes. Valorizando a poste de bola. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Ele tem essa característica. Ele troca muito. Ele tem uma leitura muito legal do que tá acontecendo. Ele tá numa ponta. Faz o... Corta pro meio. Aí ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto com o técnico. Chama o jogador tático. Tocando de cabeça. Tira de cabeça. Vai ficando com a bola. E vai sair jogando. Os três da área. Tentou os três pedidos. É a trampa ofensiva, né? É, mas tem dia que a fase tá estranha, né? Tentou o passe longo. Bola tocada mais atrás. Tentou o gol. Tira mais uma. Três. Esperando o cruzamento. Chegou. Togou pela linha de fundo. Que sabendo brincadeira não. Tocida aplaude. Tira mais uma. Rodrigo. É um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Se aproxima ali. Segue insistindo. E o cruzamento. Toca curtinho. De novo, dominando. Aí tenta o passe mais à frente. Traz pro pé direito. Preferiu servir atrás. Barcelona. Tenta emplacar uma saída de velocidade. Troca passes. Valorizando a pós-tebol. Vai se mandando. Pro campo de ataque. 40 no primeiro tempo. Já já tem show do intervalo pra você. É muita pressão. Tira mais uma. Pra fazer a cobrança do lateral. Real Madrid. Pra fazer a cobrança do lateral. Vinícius. Aí camisa número 2. Muita troca de posições entre eles ali. Se apresenta como um tonta. Bola pra ele. Agora vai ficando com a bola. Faz aquela pressão. Mas também não recua totalmente o time, não. Vinícius. Segue insistindo. Com o pé no pé. Arruma o escanteiro. Real Madrid. Vai lá pra cobrança. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. Tira mais uma. Vai jogando no círculo central. Daí. Tô bateu. Tenta trazer pro pé esquerdo. Tentou sair jogando bem aqui no meio. E vai se mandando pro campo de ataque. Capita. Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Real Madrid. Então vamos mostrar pra vocês agora. Lã. Bola rolando no segundo tempo. Troca passes. Valorizando a pós-quebola. Precupera. Que domina. É um lateral bem ofensivo. Os laterais. Principalmente os laterais participam muito. Mas muito mais. Vai recebendo. Já protege. Aí o camisão número dois. Dominou. A frente tava muito poluída. Aí tenta o passe mais à frente. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. No seu estilo. Conduzindo. Ficou com ela. Carregou. Corta curtinho. Aí tenta o passe mais à frente. Se movimenta. Troca passes. Valorizando a pós-quebola. Ele tem essa característica. Ele troca muito. Ele tem uma leitura muito legal do que tá acontecendo. O cara tá numa ponta. Faz o... Corta a primeira. Aí ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto. É um técnico que chama de jogador tático. Aí tenta o passe mais à frente. Muita troca de posições entre eles ali. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Bateu pro gol! Saindo o soco. Aí tenta o passe mais à frente. O pô... Bateu pro gol! Tira mais uma. Se movimenta. Bateu pro gol! Foi pra cima da marcação. Protege. Trota passes. Valorizando a pós-quebola. Dominando. Tentou o passe. Segue insistindo. Arruma o escanteio. Cobrança do escanteio. Cobrança do escanteio. Tira mais uma. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Que beleza de toque. Toca curtinho. Que beleza de toque. Não é um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Real Madrid. Daqui a pouco vai mexer. Real Madrid. Tirou. Não deu pra bater. Vai até a linha de fundo. De novo! Rodrigo! Trota passes. Valorizando a pós-quebola. Na esquerda. Ficou com ela. Carregou. Protege. Traz aqui pela direita. Agora vai ficando com a bola. Olha ele com a bola. Ele mesmo! gol! 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 sabe de quem ele mesmo é o nome da emoção o artilheiro do time Paulinho Alba a declarar sobre o gol? legal Luiz Barcelona não resta outra alternativa nos minutos finais a não ser partir com tudo mas não tem que se expor não conseguiu trabalhar um contra-ataque ele consegue soluções criativas na cobrança pedido está parado o jogo é pedido mesmo posição legal errou o assistente mais uma vez Bandeirinho agora nem esperou ele tocar na bola um partido já marcou é muita pressão Rodrigo ele vai dominando e o chute vem cruzado de pé esquerdo passo triscando aí tenta o passe mais à frente que domina que é isso gol do Real Madrid O Vinícius É o nome da emoção O artilheiro do time O contexto parecido para você Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Muito legal, Luiz Empata o jogo Dá uma incrementada no jogo Bom, agora haja paciência, né? Geral, o Madrid Ele tem essa característica, ele troca muito Ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo O cara está em uma ponta Corta para o meio, ocupa o outro espaço Ele está sendo muito esperto O técnico chama de jogador tático Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você Geral, o Madrid O Madrid recebeu o bandeirinha Ato contínuo, já marcava o impedimento Paulo César Sem discussão Estava à frente do momento do passe Está marcado o impedimento Vem na velocidade Ergueu a cabeça Procurou a opção Está aí Não recebendo, já protege Tenta o cruzamento Tenta o levantamento De cabeça É, tem dia que a fase está estranha Aí, a camisa protege traz aqui pela direita passos largos protege alguém para fazer o corte ficou com ela carregou fez a falta ficou com ela carregou o jogo vai ganhando contornos dramáticos que se aproxima ali colocou de cabeça gol 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 do Real Madrid sabe de quem é o nome da emoção o artilheiro do time o contexto comecinho para você Paulinho Alba a declarar sobre o gol? gol legal geral Madrid o final do好 dar uma incrementada no jogo dominou tanto, o jogo foi tão intensa. É difícil manter fisicamente esse foco, não. Por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos do máximo. Torcedor está tenso. Na expectativa do fim do jogo. Mas ainda estamos com 40. 40 minutos fora os acréscimos. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Entra o drible. Olha, olha aí. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Tira mais uma. Trata passes. Valorizando a pós-tebola. Foi para a jogada individual. Tira mais uma. Aí tenta o passe mais à frente. Entre dois. Tirou bonito. Mas se mandando. Protege. Traz para a pele esquerda. Dois na marcação. Dois na marcação sempre. É, tem dia que a fase está estranha, né? Que beleza de toque. Vai lá, vai fazer a cobrança do lateral. Aí, cabeça número dois. Rodrigo. Agora vai ficando com a bola. A pita. Fim de pão. Um jogo eletrizante. Do Real Madrid! Virou o jogo, né? Ganhou. E aí, Spike. E aí, uma.